E aí, quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje trazendo aqui um material muito interessante e que se difere bastante do que já foi lançado dentro do universo de quadrinhos de The Witcher, que é The Witcher Ronin, que foi uma publicação feita originalmente pela Dark Horse Mangá, que é a mesma que publica as HQs de The Witcher, né, Dark Horse Comics, e no Brasil ela está programada para ser lançada no final de janeiro pela editora Excelsior. É uma iniciativa muito interessante, porque aqui no Brasil nós já tivemos algumas HQs de The Witcher publicadas em português, que são, no caso, A Casa de Vidro, Filhos da Raposa e Maldição dos Corvos, porém, após isso, ela foi totalmente descontinuada, mas nenhuma editora publicou e para quem quer ler hoje só tem a opção de você ler em inglês, você pode comprar a versão digital ou física pela Amazon, que é como eu faço para trazer os vídeos aqui para o canal, tá? Então, vamos comentar sobre esse material, que inicialmente já é interessante a gente comentar, antes de entrar no ponto da história, que não haverá spoilers, justamente porque, como a gente vai ter a publicação aqui, eu acho mais interessante trazer uma análise geral da história sem entrar em pontos muito específicos para quem quiser ler poder pegar em português. E também já deixa claro de que esse material, no final dele, ele tem algumas páginas muito interessantes que traz o bestiário completo do que é apresentado aqui com descrição dos monstros e etc. Eu não vou trazer esse tipo de conteúdo para o vídeo, eu vou deixar mais para frente e fazer um vídeo específico só para falar do bestiário de The Witcher Honin. Mas, bom, vamos lá para a história. Bom, essa história vai se passar num mundo ficcional inspirado no período Edo do Japão. Então, aqui a gente vai ter todo aquele contexto de ocais, daquele contexto um pouco mais feudal, de forma geral. E aqui o Geralt vai começar a sua procura por uma personagem. E essa procura, para quem já conhece a história, para quem já jogou The Witcher 3, ela fica bastante clara. E durante essa busca o Geralt vai se deparar com diversos dilemas e confrontos. E uma coisa que eu acho interessante de destacar no roteiro da história é que, para quem curte o universo The Witcher pelas decisões morais, cara, leia. Porque esse material carrega todas essas características, colocando o Geralt em diversos pontos de vista em que, muitas vezes, nem sempre o monstro é o monstro. Como quem já conhece The Witcher sabe, né? Muitas vezes as pessoas que estão ali ocupando determinada região proporcionaram aquela situação, os monstros já estavam lá e etc. Então, assim, é uma história muito interessante. Ela carrega esse sentido de busca e ela vai colocar todas essas questões e dilemas morais. Os confrontos da história são muito interessantes. Para quem já conhecia a história de The Witcher, né? Principalmente, colocarei o final de The Witcher 3. Eu acho que vocês vão conseguir pegar muitas referências, tá? Então, é um quadrinho com uma narrativa extremamente interessante. Falando aqui um pouco da arte, eu fiquei muito feliz porque, quando eu vi que era um The Witcher mangá, uma das minhas preocupações seria de que o material sendo feito fora do Japão ele não fosse ter as características do mangá. Ok, o sentido de leitura é o mesmo do sentido de leitura do mangá. Mas como que vai ser a arte? Como vai ser o estilo de colorização? Que acaba dando que combinar muito mais com a ambientação e tom da história, né? E aqui eu fico muito feliz porque isso foi muito respeitado. Então, a gente tem não só um formato próprio para ele que se assemelha ao mangá, mas também os traços remetem muito aos mangás de samurai. E isso é muito interessante, principalmente para quem curte o lobo solitário, vagabalde, coisa assim. Cara, a história está muito puxada com esses traços. Esses traços, digamos assim, mais clássicos. Eu sei que entre o lobo solitário e vagabalde tem uma distância e que um acaba tendo um pouco mais de detalhe do que o zoo, do que o outro, né? Mas o que eu quero dizer é que a arte está bastante equiparada em elementos a esses dois quadrinhos, a esses dois mangás. E isso é muito interessante pelo respeito que o zoo traz em relação também às referências ao gênero que ele adapta. Porque, querendo ou não, essa busca que o Geralt faz na narrativa se assemelha muito a uma busca de um mangá samurai. E por isso passar no Japão, no período Edo e tal, a gente poderia esperar essas características. Falando um pouco da questão da colorização, a história tem, digamos assim, um tom mais para baixo. Então, esse tom mais para baixo é acompanhado pelas cores também, porque a região ali, a época em que a história se passa é uma época em que as pessoas, digamos assim, passam uma certa necessidade também, assim como em muitos momentos do continente. Também é uma época mais fria do ano em que a história se passa. E isso é representado, sim, ok, temos neve, etc. Mas também pelos tons de cores. Nós não temos tons vibrantes na história. Nós temos tons que remetem a uma coisa realmente mais fria. Tons mais cinzas, azulados, e azuis um pouco mais sem brilho. Então, isso é muito interessante porque, como eu falei, combina com o tom que a história se propõe a ter. E uma coisa que tem que se elogiar na arte desse mangá é a questão de dinamicidade. Porque nós temos aqueles traços principais que eu acho que para quem lê O Lobo Solitário vai entender um pouco mais, que é você tem os personagens com traços de expressões um pouco mais simplificados no rosto. Sim, expressivos, mas não tão realistas, digamos assim. E os cenários de fundo acabam sendo uma coisa um pouco mais plana também, o que não é nenhum prejuízo para a história. Quando a gente vai para a batalha, a gente tem uma dinâmica muito diferente em que essas características são preservadas. Você encontra a dinâmica dos mangás de samurai, só que você tem uma dinamicidade maior do que é apresentado nesses mangás do gênero. Então, eu acho muito interessante como que a velocidade é representada nesses mangás, como que o desenho consegue transmitir esses elementos. Então, é um mangá que é muito bem feito desde a sua narrativa de onde ele parte para onde ele se propõe a chegar nessa primeira história. Então, é muito legal de forma geral ver o universo de The Witcher, ou melhor, o personagem de The Witcher navegando por outros universos e tendo uma compatibilidade tão alta. Para quem é fã dos jogos, por exemplo, eu acho que se for ler, vai ficar muito na cabeça assim, pô, por que nós não temos um jogo de The Witcher se passando nessa época? Agora, vamos comentar de um ponto que talvez eu tenha ficado um pouco assim, mais ou menos, que é a questão da localização temporal em que a história se passa. Se a gente pegar uma cronologia e o desenrolar da história, quando as coisas vão se revelando, eu acho que a gente pode enquadrar a história como sendo ali depois do final de The Witcher 3 e antes da HQ A Maldição dos Corvos. Eu digo isso porque os personagens envolvidos e o texto que é falado deixa isso muito claro. E no final da HQ A Maldição dos Corvos nós já temos uma personagem que está sendo um objetivo de busca aqui em The Witcher Ronin. Eu fiquei bastante dividida em relação a isso, justamente porque eu acho que você colocar, pegar, por exemplo, The Witcher é um universo bastante extenso. Você pegar e colocar uma HQ com marcações temporais, ok, você tem pontos positivos, que é você está trazendo referências para quem já leu, para quem já jogou, e você pode atrair a curiosidade de um público que nunca leu e nunca jogou para conhecer esse universo, que eu acho que é a maior possibilidade de acontecer. Porém, como eu falei, eu acho que pelo tom do material, o intuito maior mesmo é de, caso você leia e não conheça, se interessar pelo universo, porque é uma história muito boa. Mas e aí? The Witcher Ronin vale a pena a leitura? Sim, eu acho que vale muito a pena a leitura de The Witcher Ronin. É uma história extremamente interessante. A arte, nossa, é de realmente encher os olhos, ainda mais quando você pega a proposta e você vê que é um material no formato de mangá com uma história que se assemelha a outras do gênero de mangá e que consegue inserir o universo de The Witcher de uma forma muito redondinha. Então, é um material que eu acho que vale muito a pena você dar uma chance. Lembrando que ele vai ser publicado aqui no Brasil pela editora Excelsior. Então, para quem quiser, vai dar uma olhadinha e corre atrás do material que, com certeza, vai valer a pena. Mas, bom, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho, dão um joinha de bastante divulgação. Na descrição, link para as demais redes sociais, para o nosso site, www.megascope.com.br e também tem o link do nosso padrinho caso você queira nos apoiar financeiramente. Já deixando aqui um grande abraço para todos os apoiadores do Mega. E, claro, nos comentários, fala aí o que você achou do vídeo, o que você achou de The Witcher Rolim, se você já leu, se você está vendo esse vídeo aí após o lançamento do material, o que você achou, o que você espera dele. Vamos trocar essa ideia que é sempre muito interessante. Bom, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.